Bom dia, bom dia a todos. Daqui a pouco, hoje ainda às duas da tarde, na Bolsa de Valores de São Paulo, será realizado o leilão da BR-381. E a expectativa do Governo Federal e também da NTT é que seja um leilão bem sucedido. Guilherme Tel Sampaio, que é diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, está aqui na Itatiaia, em Brasília, e fala pra gente sobre essa expectativa e por que que dessa vez o leilão pode dar certo, já que em outras três tentativas foi mal sucedido. Edilene, quero primeiro externar a minha alegria de vir aqui falar de um projeto que se tornou exitoso. Eu lembro há quatro meses atrás, um pouco mais, quando nós tivemos uma entrevista na própria NTT, quando eu falei que o projeto daria certo e que teríamos esse, você me olhou com desconfiança. Mas confiança era certa com uma boa mineira, assim como eu, de três tentativas que não foram exitosas. Então hoje nós temos apresentado, foram apresentadas duas propostas, e aqui já podemos dizer de dois novos entrantes, entrantes esses robustos, que nós vamos definir no dia de hoje, não se vai dar certo ou não. Qual que vai apresentar a melhor proposta para os cidadãos. Ou seja, já podemos dizer que teremos o leilão da 381 e o tão sonhado projeto de concessão já é uma realidade. Por que que dessa vez está funcionando e das outras três não funcionou? Juliana, eu costumo falar nesse projeto em si que é um alinhamento cinético nunca antes visto na infraestrutura nacional. Eu digo isso porque nós temos o Ministério dos Transportes, com o ministro Renan Filho, que colocou uma diretriz clara, que esse projeto fosse um sucesso. Com isso, algo construído harmonicamente entre o Ministério, a Infra SEAC estruturou os estudos com relação a esse projeto, e a NTT responsável por todo esse processo, nos permitiu modelar algo do ponto de vista econômico, de engenharia, contratual e regulatório que endereçasse todos os riscos, que deixasse um projeto atrativo economicamente e o principal, que atendesse os interesses do usuário que transita na rodovia. E aqui quero destacar, além do papel primordial do ministro Renan Filho, também do ministro Antônio Augusto Anastasia, que é mineiro, que destacou uma energia muito grande para ajustar algumas questões que antes o tribunal tinha uma resistência, que podemos dizer que era o compartilhamento de riscos, risco ex-geológico, uma região que já é conhecida, que tem esse problema, onde trouxe um compartilhamento entre o poder concedente, o governo federal e também a própria concessionária. Além disso, risco de demanda, que ali é uma rodovia que nós chamamos de rodovia Greenfield, que não tem uma concessão anterior, é iniciar do zero. E um outro ponto importante foi a decisão do governo federal de retirar o lote 8A e 8B, que é o que se refere de Belo Horizonte até Caeté, da desapropriação. Que esse projeto, que todo projeto de infraestrutura tem as desapropriações, no que se refere às execuções da obra, duplicação, dentre outras coisas. Esse projeto tem uma questão social muito importante, que é o reassentamento das famílias, logo na saída ou chegada de Belo Horizonte, onde você não apenas vai desapropriar, vai realocar aquelas famílias em locais apropriados que realmente tenham condições mínimas de moradia. Então é importante destacar que esse processo de reassentamento ficou por conta do DENIT, junto com o Ministério dos Transportes, e também as execuções nesse trecho das obras. Mas destaco, esse trecho de Belo Horizonte, a Caeté, não vai ficar sem a presença da concessionária. Desde o momento da assunção, teremos serviços operacionais, mecânicos e médicos, que é algo que faz muita diferença no projeto de concessão de infraestrutura. Tendo dois interessados, que são as empresas Opportunity e Aterpa, tem chance de terminar esse leilão com alguma coisa dando errado, e aí ninguém levando a essa concessão, ou não? Só vai dar errado para quem não for vitorioso nesse leilão, porque o êxito já é certo. Teremos dois grupos novos disputando, dois grupos robustos, financeiramente tem expertise no processo de infraestrutura, e que tem todas as condições de entregar tudo aquilo que está previsto nesse contrato de concessão. A partir da concessão, quais são as próximas datas, quanto que a empresa assume, e quando começam as primeiras obras? Nós vamos ter agora um período de entrega de documentos, garantias, e até a assinatura do contrato que está previsto para o início de dezembro. No nosso cronograma, a assunção da concessionária está até o final de dezembro deste ano, e nós já iniciamos o período chamado de trabalhos iniciais. Os trabalhos iniciais consistem em que? Nas melhorias da sinalização vertical e horizontal, que diversas pesquisas da Confederação Nacional do Transporte, Fundação do Cabral, já mostram que a sinalização, ela reduz significativamente a quantidade e a gravidade dos acidentes. Também já vai iniciar um processo consistente de recuperação do pavimento, e também os próprios serviços operacionais que aqui há pouco disse. Então, será um processo de trabalhos iniciais durante dois anos, e a partir do segundo por terceiro ano, iniciamos todo o ciclo de obras. Obras essas que consistem em 107 quilômetros de duplicações, 82 quilômetros de faixas estacionais, 10 quilômetros de vias marginais, correções de traçados, que é algo muito importante ali naquela rodovia, passarelas, pontos de ônibus, um ponto de parada e descanso para caminhoneiro, e também uma área de escape para evitar a gravidade dos acidentes. Essas ampliações todas vão até o oitavo ano, ou seja, até o oitavo ano de concessão, todas essas melhorias em ampliação de capacidade já terão sido concluídas. Então, eu digo, durante dois anos, trabalhos iniciais, onde os usuários já vão perceber melhorias significativas, e as obras, os principais do grosso, a partir do segundo e terceiro ano concluído no oitavo ano de concessão. Então, obras só começam em 2026 e 2027, é isso? Isso. Em 2026 e 2027 já teremos início de obras significativas, mas vale destacar, nesses trabalhos iniciais teremos sinalização e melhoria do pavimento, que é algo que está muito deteriorado na rodovia. E a cobrança do pedágio começa a partir de quando e quais serão os valores? A cobrança do pedágio inicia-se a partir do final do primeiro ano para o segundo ano. Mas só em trecho que já teve melhoria? São melhorias que vão ser testadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. As melhorias dessas do pavimento, a sinalização e que atendam algumas correções de traçado. Mas cobrança de pedágio é só depois de melhoria no trecho ou não? Pode ter pedágio antes de ter melhoria no trecho de pedágio? Essas melhorias a partir do primeiro ano, após o ATES da NTT. E destaco que essas cobranças de tarifas de pedágio não são a tarifa cheia, completa, quando tiver ocorrido a duplicação. Depois que ocorrer as duplicações e outras melhorias, que vai ter o acréscimo. Seria uma tarifa básica da modelagem, que vai se iniciar em torno de R$10,75, podendo chegar até R$13,75. E você vai me trazer assim, são valores muito altos? São valores condizentes com a modelagem existente e principal, para entregar realmente todas as melhorias e obrigações contratuais. Mas esse é o base, né? De R$10 a R$13. R$10 a R$13. E vai ter depois a reclassificação de acordo com as duplicações. Mas lembrando, ao contrário de outros contratos de concessão da terceira etapa, esses já vem é previsto que só depois de duplicar, que vai ter a majoração da tarifa. E já tem uma previsão estimativa de quanto é que vai ser a tarifa para o trecho duplicado? Podendo sair de R$11,20 até R$15,37. E vai ter praça de pedágio de quantos em quantos quilômetros? Nós teremos cinco praças de pedágio. A primeira em Caeté, a segunda em João Molevade, a terceira em Jaguaraçu, a quarta em Belo Oriente e finalizando em Governador Valadares. Tem alguma isenção, alguma situação especial para esses trechos em que a população mora em uma cidade e trabalha na outra? Como é que vai ser isso? O olhar muito especial que todo o governo federal tem com relação a multicidade tarifária. No leilão em si, nós temos a expectativa de ter ainda um deságio. O proponente ali, ainda mais teremos disputa, poderá oferecer um desconto da tarifa. E além disso, nós temos a isenção já prevista para motocicletas e veículos oficiais que transitam entre as cidades. E temos algumas questões também que permitem o olhar para os usuários que transitam na rodovia. Primeiro, o desconto de quem utiliza a tag. Aquela tag que tem no veículo lá, automaticamente já terá 5% de desconto para esse usuário. E além disso, tem implementado no nosso contrato de concessão o desconto do usuário frequente. O que é isso? Quanto mais o usuário utiliza a rodovia, chegando-se até 30 utilizações naquele mês, ele vai ter uma redução gradativa. Redução essa, Adilene, que pode chegar até 80% de desconto do tarifa. Ou seja, o usuário que passou 30 vezes na praça de pedágio durante aquele mês, a partir da 31ª ele vai ter um desconto de 80% da tarifa de pedágio. Isso é para quem usa todo dia, né? Que usa todo dia, mensalmente. Então, tem-se uma preocupação da mocidade tarifária. Ou seja, se diariamente utiliza aquela rodovia, ele vai chegar num deságio que pode chegar até 80% de desconto. Guilherme Tel Sampaio, diretor da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Adilene. Seguimos juntos e principalmente fiscalizando a entrega de todas as obrigações previstas contratualmente.